Se a minha alma fechada se pudesse mostrar E o que eu sofro calada se pudesse contar Toda a gente veria quanto sou desgraçada Quanto finjo alegria, quanto choro a cantar Que Deus me perdoe, se é crime ou pecado Mas eu sou assim, fugida ao fardo, fugia de mim Cantando, dobrando e nada me dói Se pôs um pecado, ter amor ao fardo, que Deus me perdoe Quando canto não penso no que a vida é de mal Nem sequer me pertenço Nem o mal se me dá, chego a crer na verdade E a sonhar, sonho imenso Que tudo é felicidade e tristeza não é Que Deus me perdoe, se é crime ou pecado Mas eu sou assim, fugida ao fardo, fugia de mim Cantando, dobrando e nada me dói Se após um pecado, ter amor ao fardo, que Deus me perdoe Cantando, dobrando e nada me dói Se é pois um pecado, ter amor ao fardo, que Deus me perdoe Amém